Olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos uma review destes headset para a ps4 com um preço bastante atrativo vamos ver se realmente valem a pena ou não bom pessoal estamos a falar de um headset da marca blackfire bfx-10 game headset a nível de plástico não é um plástico muito resistente nem muito confortável depois traz aqui nesta zona de cima traz uma borracha uma esponja que acaba por ser um certo conforto em cima no entanto estas borrachas que tenho aqui elas são bocado duras no meu entender são bocado duras e ao fim de algum tempo pelo menos para mim ao fim de algum tempo começa-me a doer de resto traz o microfone ajustável o fio é todo ele em nylon que faz com que dure muito mais tempo depois temos aqui o comando que tem o controle do microfone e o controle também do volume tirando isso temos aqui a ponta em dourado para dar uma melhor conectividade ao z7 tirando isso a nível de qualidade de som a minha opinião é a seguinte eu não considero que tem uma grande qualidade de som como é óbvio estamos a falar de um z7 que custam 13 euros no entanto tendo em conta esse valor para aquilo que ele para o geral acho que se não quer gastar muito dinheiro se você não quer gastar muito dinheiro com z7 então este poderá ser uma boa opção para ti ele foi adquirido aqui numa loja em portugal pode ser comprado em qualquer loja de tecnologia de videogames que eles lá vão ter isso bom meus amigos este foi mais um vídeo mais uma review hoje trouxe-vos uns z7 bastante acessíveis e se és aqueles que não quer gastar muito dinheiro então estes poderão ser uma boa oportunidade pessoal ficou então por aqui grande abraço se és o nome do canal subscreve o canal partilha com os teus amigos e fui